Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Olá, senhores. Dando seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021. Agora, já nos debruçando sobre os processos pautados para a tarde deste dia 11 de março, vamos começar, a pauta começaria pelo processo 98 e 99, que é o processo do senhor Carlos Roberto Riccieri, que depende ainda de um ajuste por conta da carga do relator, e a gente vai para o processo seguinte, ressaltando que esta turma originária, primeira turma da segunda câmara, da segunda sessão de julgamento do processo mesmo instituto de recursos fiscais, é composta pelos seguintes membros, e aí na hora de votação, o conselheiro Daniel, o conselheiro Douglas, o conselheiro Francisco, o conselheiro Ságio, o conselheiro Débora, o conselheiro Boto, o conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Então, passemos ao processo de relatoria do conselheiro Ságio Salomão de Almeida Nobre, que aí tem 100. Emílson Gomes, por favor, conselheiro, fique à vontade. Bom, presidente, tanto seguimento aqui aos nossos trabalhos, processo também que não demanda maiores complexidades, tá? Objeto de discussão, comissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em virtude de processo trabalhista. Contribuinte foi intimado da autuação, apresentou impugnação que foi juntada às folhas 2 a 8. DRJ entendeu por julgá-la improcedente, com base na questão da tributação, de acordo com o regime de caixa, né? E aí o contribuinte apresentou o recurso voluntário. E aí duas alegações, basicamente o recurso contém ali duas alegações. Primeira que ele fala que não omitiu, né? E que não teve a intenção de burlar o fisco, que agiu de boa fé, enfim. E o segundo é a respeito daquela matéria que a gente já conhece aí, regime de caixa e regime de competência, tá? Nesse primeiro ponto, eu estou aplicando ali o artigo 136 do CTN, que dispõe sobre a responsabilidade tributária objetiva, né? Estou passando ali por alguns artigos do próprio RII 999, que dispõe sobre a declaração e tal. Enfim, estou caminhando nesse sentido, estou caminhando no sentido de que o contribuinte poderia retificar a declaração e não o fez. Enfim. E aí na questão do cálculo em si, presidente, aí a gente volta um pouco ali para aquela situação que o Boto colocou, tá? Eu tenho para mim, aliás, eu tenho para mim não, eu estava seguindo vocês nessa linha em relação à questão dos documentos, lembra? quando não juntava documentos, planilha e tal. E realmente eu estou com uma pulga atrás da orelha em relação a isso. que para mim, assim, é difícil, certo? O contribuinte não juntou planilhas e tal, mas por outro lado, é difícil a gente estar julgando, né? São dois aspectos que eu estou me apegando aqui. Ali, levando em consideração que o processo vai para a unidade de origem, ela não vai ter o que fazer. Então, por esse aspecto, eu estou entendendo um pouco, tá? Que aí a gente estaria dando uma decisão meio que consequencialista, certo? Esse seria um aspecto. E o outro aspecto é que, assim, em nenhum momento da autuação houve essa questão de demonstração das competências e etc e tal. Então, seria uma situação que a gente estaria levantando agora, né? Então, por esse aspecto, esses dois, tá? Eu não estou 100% convicto em relação a esses pontos, tá? Mas que é uma situação que, no final das contas, não vai mudar em nada. Porque se eu for pela procedência aqui, vocês vão pela improcedência. Então, né? Então, seria basicamente isso, presidente. Eu, por hora, tá? Eu refleti bastante essa semana e tal. E me apeguei nesses dois aspectos. Confesso que eu preciso estudar melhor, tá? É uma situação que, se a gente analisa sob vários aspectos, é complicado. Os dois lados têm fundamento de se sustentar. Mas, nesse momento, e eu falei pra vocês, eu já segui vocês anteriormente, né? Mas, nesse momento, como eu estou apegado a esses dois pontos, eu daria procedência parcial pra reconhecer essa tributação com base no regime de competência, tá? Ok, conselheiro. E sem ter nos autos a informação de que regime são esses, é isso? Sem a demonstração das planilhas, né? Dentro da sua dúvida, assim, dentro dessa situação, eu acharia mais prudente baixar o processo de diligência e tal. Pra intimar o contribuinte apresentar. Porque você tá caminhando no sentido, sem ter um elemento de prova que alcance o que o contribuinte alega, ou que talvez nem tenha alegado. Não sei se ele alegou isso. Porque tem casos que eles nem alegam. E a gente deduz, já que, por conta do perfil, do rendimento, o fato é... E aí, a gente vai puxar aquela discussão toda de novo. Nós vamos fazer uma decisão pra saber se a unidade vai conseguir fazer ou não. E nos outros casos que o contribuinte fala assim, olha, então, vamos... Eu tenho documentos, isso aqui tem que baixar. Então, lá naqueles casos, a gente fala assim, não, não tem que baixar nada. Você que tem que demonstrar. Você entende que a gente tá caminhando... É um precedente que complica a nossa situação, porque a gente já caminhou em diversos... E a gente caminha toda hora em diversos ângulos que colidem com essa conclusão. Mas, assim, a gente tá no curso do debate... Mais uma vez, só tô defendendo esse ponto de vista que eu já manifestei. Não, claro. Claro, e como eu falei, né? É uma situação que é delicada mesmo, assim. Esse ponto de vista é totalmente razoável, né? Enfim, então a gente conseguiria baixar a inteligência pra empimar e contribuir? A gente não. Essa é a sua proposta. O voto é seu. Se você entender assim, olha, eu quero baixar a inteligência. Aí nós vamos argumentar outra coisa. Alguém já falou isso no processo. Tem quanto tempo esse processo? Então, enfim, aí já é outra discussão. Mas aí é uma proposta sua, você que serve. Eu só sugeri nesse sentido. Dentro dessa tua preocupação. Dentro dessa sua preocupação. Poxa, e tal. Agora, por coerência, a gente vai ter que refletir se não seria o caso de todos os outros casos que o contribuinte fala. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Isso aqui não foi. Então, vou baixar a inteligência. Porque a gente cansa de fazer os processos aí e falar assim, olha, o contribuinte julgamos nos 50 aqui. Pois. O contribuinte alega, mas não prova nada. Então, a gente vai ter que refletir só nesse sentido. E eu não tenho problema nenhum. Porque, em particular, porque você que está analisando o processo, você entender que para a formação da sua convicção é importante que haja uma diligência? Sem problema. Aqui ele nem levanta aquela questão. Se a tributação tivesse ocorrido aqui com base num regime de competência, eu estaria no limite da faixa de isenção. Ele nem alega isso. Ele só alega de forma genérica, né? Não, teria que ser com base aqui num regime de competência e não com base no regime de caixa. Sim, mas aí é aquele negócio. Olha, tudo bem. Teria que ser com base no regime de competência. É igual o contribuinte fala assim, ah, teria que tributar o dono do dinheiro. Não sou eu, não. Aí a gente fala assim. Então, é uma situação... É? Não, vamos, vamos. Eu vou seguir. Eu vou seguir o posicionamento. Eu vou seguir o posicionamento da turma, tá? Eu acho que a questão... Eu acho que a questão é boa de discutir. Só que a gente tem que pesar tudo isso. Porque quando a gente pega um caminho aqui, a gente tem que manter uma coerência para tratar nas outras situações. Claro, claro. Igual nós tratamos de um caso que eu não lembro mais quem era, que era uma pessoa simples, acho que era o Daniel. Ah, mas esse aqui e tal, era uma senhora, o salário era R$ 1.500 e tal, e a gente caminhou no mesmo sentido. Então, Sávio, você simplesmente, nesse caso aqui, negaria provimento ao recurso voluntário? É, né? Por essa perspectiva aí, não tem juntada de nada, de planilha, de nada. Ok. Senhores, considerações? Então, Sávio, mantendo aí os precedentes já da turma, caminha no sentido de negar provimento ao recurso voluntário por falta de apresentação de elementos. E a forma de minhas competências é que se refere cada parcela que o montante é ser alegado em rendimento recebido acumuladamente. Então, como vota o conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Débora? Acompanho. Couto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acorde mesmo do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Daniel Melo, Maria de Souza Távora. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Item 101 da pauta. Ok. Maria de Souza. Só abrindo aqui. Aqui é um processo de omissão de rendimentos. em que no ano calendário de 2001, no caso a contribuinte protocolo de impugnação e disse que foi invogada da senhora Francisca Janaína quando, no ano de 1996, ajuizou uma ação, mas no dia 7 de abril de 2005, subestabeleceu por um motivo de saúde para outro advogado, seu colega. No momento da decisão, os honorários de sucumbência no valor de 45 mil seriam rateados meio a meio. Os 50% que lhe pertenciam foram repassados ao senhor Jefferson, que é o colega advogado, posto que este queria muito mais que o formado recebeu que lhe pertencia para o áudio judicial e que a outra parte pertencia à impugnante. No caso, a recorrente não se encontrava em Fortaleza por ocasião do recebimento, se encontrava em outro estado e quem recebeu foi seu filho, Raimundo Edson Santos Tavra Filho, juntamente com outro advogado chamado Eduardo Lima. Seu Jefferson recebeu 45 mil, a planilha anexa, na planilha anexa pode-se verificar os seguintes valores, o valor principal foi 408 mil, 7 mil e 8,5 mil, de juros veio 171,3 mil e 8,14 e os honorários 58 mil e 13,47. O valor geral da execução foi 638 mil, 148,13. Cabe verificar que o precatório descontrava o valor contratual atribuído à impugnante no valor de 90 mil, que somado ao valor da consubrência de 22 mil, somou 112 mil, 541,77, mas, como dito acima, o valor da sucubência que pertencia à impugnante foi passado ao seu colega advogado, senhor Jefferson. Acredito que o valor informado pela Caixa Econômica Federal deve ter sido atualizado e dado a um valor que a Receita está tomando como base de cálculo. Esses honorários, ganhos, não se referiam a renda mensal, e se é um dinheiro que remonta muitos anos de trabalho. no caso, a decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, certificada a recorrente à legisíntese que é a defedora da Receita Federal, mas sua renda atual não lhe permite pagar a dívida sem prejuízo do seu próprio sustento. Alegre que já ocorreu a prescrição, já que se passou sete anos. As verbas referidas referindo-se aos juros de mora em questão não se enquadram na percepção de renda do artigo 4.3 do CTN. Portanto, estão desonorados do recolhimento do imposto de renda diante do seu direito caráter indenizatório, escrito por acidente judicial. verifica há de ser verificado que o precatório se encontra o valor contratual atribuído a esta devedora no valor de R$ 90 mil, o que somado ao valor da sucumbência de R$ 22 mil equivale a R$ 112 mil, como dito. Acima, este valor da sucumbência que pertencia à recorrente foi repassado ao colega advogado Sr. Jefferson. Tem direito à isenção porque por ser uma pessoa idosa. Essas são as alegações recursais que mereciam ser relatadas. Parcemos ao vó. Eu aqui inicialmente refuto a questão da prescrição intercorrente a recorrente alega que transcorreu mais de sete anos entre o protocolo da impugnação e a solução definitiva do presente processo de financiamento fiscal. Assim, no entendimento ocorreu a prescrição intercorrente. Eu cito a legislação e aplico a súmula CAF número 11 que é taxativa ao não ser anunciado que diz que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. O Estado rejeita a preliminar a solicitada prescrição intercorrente. Em relação à missão de rendimentos, é fato incontroverso que a recorrente recebeu rendimentos tributáveis decorrente de sua atuação como advogada em litígio contra a União. Estou evidenciado que a mesma recebeu honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Em relação aos honorários contratuais, possui verossimilhança a alegação de que o percentual de 50% foi repassado a outro advogado com o qual a contribuinte dividiu o patrocínio da causa. Todavia, tal fato não pode ser oposto ao físico para que a recorrente possa se eximir do pagamento do imposto de renda, uma vez que o beneficiário dos rendimentos deve suportar o ônus tributário. Nesse caso, deveria a recorrente ter repassado o valor dos honorários ao colega descontando o percentual de imposto de renda retido na fonte devido por este. Não há dúvidas quanto ao valor dos rendimentos omitidos em que a própria recorrente reconhece que a diferença entre o valor dos honorários contratuais comerciais recebidos nos valores de R$ 90.003,16 e R$ 22.508,00 respectivamente e a omissão de rendimentos apurados no valor de R$ 128.359,83 se deve à atualização monetária dos honorários advocatistas as alegações da recorrente no sentido que é uma pessoa humilde e não tem condições de parcelar o crédito tributário lançado não podem ser coincidas na medida em que o lançamento do crédito tributário tem caráter vinculante nos termos do que dispõe o artigo 142 do CTN em relação aos juros moratórios no que pertine à alegação de que não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos ativos de juros de mora em ações judiciais cujo exame do tema está submetido à apreciação dos tribunais superiores do poder judiciário há de ser esclarecido que a situação posta não é aplicável ao caso dos autos que decorre dos rendimentos originários de trabalho sem vínculo em precatício a recorrente não recebeu não recebeu rendimentos decorrentes de ação judicial apenas atuou como advogada da parte que é seu cliente nesses termos indefere-se o pleito recursal de acordo com o artigo 176 do CTN a isenção tributária só pode ser outorgada por lei específica para o caso dos rendimentos recebidos pela recorrente não foi estabelecida nenhuma isenção a idade da contribuinte é irrelevante para o caso que se cuida assim não merece prosperar a alegação recursal de isenção tributária dos rendimentos omitidos no presente autoinflação diante do exposto voto do conhecimento do conhecimento voluntário para negar-lhe provimento microfone senhores considerações Daniel eu achei só meio ambígua a informação que você coloca aqui na questão dos juros moratórios que você fala recorrente não recebeu rendimento recorrente de ação judicial apenas atuou como advogada da parte isso tudo para informar que nesses valores não teriam juros moratórios e aí você no penúltimo parágrafo do item anterior coloca que não havendo dúvidas quanto ao valor dos rendimentos omitidos reconhecendo a própria recorrente que a diferença entre o valor dos honorários se deve a atualização monetária dos honorários advocatícios não mas o que eu quero é porque assim o que está em discussão no poder judiciário é quando a parte o contribuinte recebe idenização ou seja quando ela é digamos parte de uma ação judicial e ela recebe uma assim o réu é condenado a parte é condenada e ela recebe um valor que atualizado monetariamente se está se discutindo se esse valor esse juros de mora é tributável ou não aqui não é um caso porque aqui aqui é um rendimento do trabalho dela não é uma indenização entendeu só que assim o o caráter eu acho que preciso realmente explicar melhor mas o caráter da atualização que eu falei ali da atualização monetária não se confunde com esse outro topo o que eu quis dizer é só para justificar a diferença ela mesmo reconhece a diferença entre os valores entendeu só que assim o fato de ter uma atualização monetária dos honorários que é o rendimento rendimento tributável dela não se confunde com os juros moratórios que ela diz que tem direito que o que está submetido ao judiciário são juros moratórios decorrentes de condenação em ação judicial que não é o caso aqui é rendimento do trabalho sem vir aqui empregatício eu acho que eu preciso explicar melhor a diferença entre a atualização monetária dos honorários eu não sei se essa tua afirmação ela tem lastro aí lastro prático porque você está falando que essa questão está limitada às situações onde o contribuinte recebe rendimentos em ações judiciais e inclusive a demanda que me parece que foi do Ministério Público de Goiás que entrou nessa ação e pediu para acionar a receita para sobrestar todos os processos e tal ela decorria da intenção do próprio Ministério Público de Goiás de efetuar o pagamento de verbas em atraso administrativamente o tema 808 ele trata de incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido por pessoa física e não me parece a gente já até julgou isso aqui não me parece que seja uma vez o Marcelo defendeu entendendo que só deveria incidir sobre rendimentos recebidos depois de ação judicial e ele foi vencido nessa matéria para se concluir que não era rendimentos recebidos poderia ser recebido administrativamente também então eu não sei a que ponto se nesse caso imagine que ela tivesse ganhado o direito de receber um determinado honorário lá em 1980 e receber agora só em 2020 aí o que que acontece esse tempo todo o que que aconteceu com o honorário dela corrigiram honorários e aí vai incidir isso é um juros compensatórios são juros compensatórios a a a a a a a submissão ao que vai ser definido pelo STF no tema de 1808 é se for esse entendimento da turma a gente teria que até dar o mesmo encaminhamento dos outros né mas aqui eu acho pelo menos que eu li aqui que ela só trouxe esse argumento de juros aqui no recurso voluntário bom aí já é outro outra razão de decidir né é eu eu acho que eu já tive um processo assim que na impugnação não foi alegado nada depois no recurso voluntário a pessoa veio dizendo eu não posso conhecer essa questão ou tal fora de litígio tranquilo fora de litígio e aqui é o que eu tô achando no via da RJ se abrussar sobre isso também não não tô encontrando a impugnação ela falar sobre isso e aí a gente poderia seguir pro voto fazendo essa ressalva de que obviamente né que essa matéria que ela trouxe agora estaria fora de litígio e aí seria um conhecimento em parte isso e na parte conhecida negando proibimento aí o conselheiro Daniel que diz o que é que manda Daniel é porque a impugnação tá toda transcrita aqui né mas tá aí a parte de juros eu tô olhando se tem eu acredito que você tem razão Rodrigo ela só só apresentou esse tema no recurso é eu posso não conhecer agora se não fosse essa situação que o Rodrigo chamou a atenção por exemplo então você entenderia que esses esses juros entrariam na nessa demanda ou se ela não recebeu o rendimento dela não foi atualizado monetariamente ou sim a gente entraria se fosse atualizado monetariamente entraria sim nessa questão porque não decorre meramente de de rendimento do do decorrente de ação judicial sem eu posso dar uma olhadinha mesmo nessa questão se ela trouxer só agora porque eu li a da RJ né não sei se tem que ler a impugnação dela todinha eu li o que a RJ colocou lá enfim agora realmente tá um pouco confusa essa questão da do ter sido enquadrado com o rendimento assumido acumuladamente não sei se não mas aí não é questão de rendimento assumido acumuladamente é questão de tributação sobre juros compensatórios ah tá porque ela alega isso também né deixa eu ver aqui deixa eu ver a impugnação dela melhor posso fazer uma colocação pois não eu tava vendo no recurso além da idade ela questiona também que ela é portadora de cardiopatia grave talvez fosse pertinente colocar no não sei né a minha sugestão que como é um rendimento que não é deposadoria daí porque eu acho que o Daniel só se reportou a idade que não tem né então talvez poderia colocar alguma coisinha assim nesse sentido que ela é um argumento dela que ela é portadora de cardiopatia grave mas como isso não é rendimento de aposentadoria também não estaria marcado pela isenção né ok perfeito eu achei ela fala mesmo aqui folha 4 aí diz aqui no terceiro parágrafo dessa segundo parágrafo o valor pago em pecúnia dentro de juros tempo final da recuperação do patrimônio por isso natureza indenizatória por causa de dívida não quitada não incidindo imposto de renda logo no segundo parágrafo aqui da folha 4 bom senhores então a gente volta para a questão o que que a gente compreende sobre essa situação desses juros incidentes sobre os honorários que ela recebe que o conselheiro Daniel entende que existe o juros só 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 que como era um rendimento do trabalho não não era um rendimento decorrente de uma ação judicial e Daniel como que a gente caminha nesse sentido é como eu expus eu estava eu estava com o entendimento que aquele recurso aquele recurso lá do STF era só para recebimentos em decorrente de ação judicial né para a lei monetária dos valores em decorrente de ação judicial mas você falou que é administrativamente também né e que a gente já discutiu isso aqui Marcela que tinha entendimento também era é porque o Marcelo trouxe um julgamento desse na hora ele manteve o julgamento manteve a conclusão dele de que e aí a gente fez o voto ele restou vencido normal ele saiu para a resolução né se eu mantiver o voto do jeito que está vocês entendendo que o vocês não iriam poder entender digamos assim né que o juro moratório é isento porque ainda está esperando lá a definição do judiciário né se eu restar vencido o processo vai ser sobrestado é isso? é sair uma resolução para sobrestar o processo tá não então eu 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 não essa informação eu pensei que que esse caso aqui porque é um juro beleza é moratório mas decorrente de rendimento de trabalho não assalariado eu pensei que nesse caso que foi um pagamento que não chega nem ser administrativo é um pagamento normal de uma prestação de um serviço né então eu pensei que não entrava né porque então se a gente já discutiu isso eu eu convido aí com o entendimento da turma para a gente tirar de palco o processo ok senhor não seria melhor fazer uma resolução isso que foi porque na triagem eu não verifiquei isso mas a gente só vai fazer resolução Daniel se você mantiver o posicionamento se você conclui que de fato não dava para julgar num processo que não era para ter sido pautado a gente só coloca só vai para a resolução se a gente for julgar isso e tirar vamos botar entre aspas retirar a força tá tudo bem não pois eu convijo aí com ok tem alguém que discorda desse entendimento quer fazer alguma consideração todos de acordo ok senhores então o processo será retirado de pauta por determinação do presidente esse é o item 101 né Daniel é o 101 item 101 o processo retirado de pauta por determinação do presidente da turma já que o tema em discussão tangencia incidência de imposto sobre juros compensatórios demanda que se encontra 101 que se encontra com tramitação suspensa por determinação do STF tema 808 RE 855091 os autos não retornarão automaticamente para a exceção subsequente devendo ser devendo ser devolvidos a dia para o coju para sobrestamento processo seguinte Milton Brasil Palma Júnior conselheiro Daniel por favor item 102 processo final 2011 46 presidente eu acho que esse eu não sei se a gente já julgou imagino que seja um um tema novo aqui é uma é um caso até interessante aqui é o seguinte só para facilitar o entendimento antes da leitura do voto o contribuinte assim alega aqui uma isenção porque assim ele foi entrou com ação contra o ex-empregador dele certo na justiça do trabalho e ele ganhou uma verba chamada taxa de guarda de material o que é que ocorre ele usava um cômodo da casa dele para guardar o material de trabalho o trabalho da empresa né a justiça do trabalho entendeu que ele a empresa em vez de sei lá pagar um depósito ou colocar o material em algum lugar é ela colocava o o material na casa dele e com isso ele era recompensado financeiramente certo a fiscalização entendeu que isso aí se equipara a um aluguel né e a justiça do trabalho disse que essa verba ela é isenta para todos os efeitos imposto de renda e tal e aí o a DRJ veio com o argumento de que a justiça do trabalho não pode determinar o que é que é isento o que é que não é aquela coisa toda certo e enfim eu vou ler o meu voto aqui já adiantando eu entendi que não há uma cresce patrimonial e que isso aí é uma mera reposição do patrimônio do do contribuinte porque que eu entendi assim é que ele limita um cômodo na casa dele ou seja ele poderia digamos lógico que isso na vida real não acontece mas ele poderia até ter uma uma casa menor para poder morar com a família mas por conta da necessidade de guardar o material da empresa ele teria uma teve que um exemplo alugar uma casa maior né esse aí foi o meu raciocínio para para levar ao entendimento da da isenção dessa verba de taxa de utilização de material corroborada com a decisão da juíza do trabalho de que essa verba ela não é remuneratória e sim indenizatória então eu diante desse dessa introdução presidente eu vou aqui passar para já para as alegações de recursos é intimado da referida decisão né que julgou em procedente recubinação o contribuinte alega que essas verbas são decorrentes das taxas de guarda de materiais e não são provenientes do capital ou trabalho ou seja não possui necessidade de contraprestação específica do empregado considerando que a guarda de material que a taxa de guarda de material não possui natureza jurídica que ela se pode tomar mais funçãomente indenizatória por ter o cune de recompor o patrimônio não pode ser tributado para fins de incidentes de imposto de renda no cálculo do imposto de incidentes sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser levados em consideração as tabelas além das épocas próprias a que se referem o princípio da vedação autofísico é o último tópico do recurso voluntário em relação a taxa de material alego recorrente que recebeu a verba intitulada taxa de material de seu ex-empregador por utilizar um cômodo de sua casa para guarda do material da empresa referida a verba foi reconhecida como indenizatória pela justiça do trabalho sentença de folhas 22 a 28 estando tais diferenças isentas do imposto de renda conforme discriminado na própria sentença oficial com sua vez afirma autoridade recorrida que constitui rendimento tributável valor ferido a tipo de taxa de guarda material ainda que pago sob a denominação de indenização ou não está expressamente declarado como isento na legislação pertinente consoante se observa a discussão travada nos preços exaustos diz respeito à natureza da verba denominar a taxa de guarda material ou seja se a mesma pode ou não ser considerada como isenta do imposto de renda o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e de provés de qualquer natureza a teor do artigo 43 do CTN assim a tributação independe da denominação dos rendimentos bastando para a incidência do imposto benefício do contribuinte ou qualquer forma a qualquer título contudo não se submetem ao referido tributo às verbas de caráter indenizatório pois visam essencialmente a reposição ou recomposição patrimonial assim sendo ainda que a taxa de guarda de material não esteja expressamente discriminada na legislação de regência de regência entendo que a mesma se presta a recomposição do patrimônio do trabalhador na medida que a guarda do material da empresa limita o pleno uso da residência do contribuinte nesse contexto penso que a referida verba é de natureza idealizatória pois não se incorpora a remuneração do trabalhador para qualquer efeito e portanto está fora do campo de incidência do imposto de renda o presidente é caído o presidente é caído eu só vi agora está sem áudio caiu? eu caí realmente consegui voltar agora apenas pelo celular por favor Daniel pode continuar mas você quer que eu releia você estava falando estava começando ali a questão da taxa de ocupação taxa de ocupação se puder ali retornar um pouquinho para mim seria bom tá alego recorrente que você recebeu uma verba intitulada taxa de material de seu ex-empregador por utilizar um cômodo de sua casa para a guarda de material da empresa referida verba foi reconhecida como indenizatória pela justiça do trabalho sentença de folhas 22 a 28 estando-se tais diferenças isentas de imposto de renda conforme discriminado na própria sentença judicial por sua vez afirma a autoridade recorrida que constitui rendimento tributável o valor oferido a título de taxa de guarda de material ainda que pago sob a denominação de indenização ou não está expressamente declarado como isento na legislação de regência por sua vez se observa a discussão travada nos presentes alças diz respeito a natureza da verba denominada taxa de guarda de material ou seja se a mesma pode ou não ser considerada como isenta do imposto de renda o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e provência de qualquer natureza nos termos do artigo 43 do CTN assim a tributação independe da denominação dos rendimentos bastando para a insidência do imposto do benefício do contribuinte de qualquer forma e a qualquer título contudo não se submete ao refrigo tributo às fervas de caráter indenizatória pois visam essencialmente a recomposição a reposição ou recomposição patrimonial e assim sendo ainda que a taxa de guarda de material não esteja especialmente discriminada na legislação de regência entendo que a mesma se presta a recomposição do patrimônio do trabalhador da medida em que a guarda do material da empresa limita o pleno uso de sua residência nesse contexto penso que a verba é de natureza indenizatória pois não se incorpora a remuneração do trabalhador para qualquer efeito e portanto está fora do campo de incidência do imposto de renda é só que a sentença prolatada pela justiça do trabalho corrobora com esse entendimento destarte deve ser excluído da base do lançamento os valores recebidos decorrentes da verba intitulada taxa de guarda de material nos termos dos cálculos de folhas 16 em relação a rendimentos recebidos acumuladamente o caso dos autos versus sobre rendimento recebido acumuladamente nesse sentido caber de século supremo tribunal federal no julgamento do recurso extraordinário número tal decidiu que o critério de cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente adotado pelo artigo 12 da lei 7713 regime de caixa afronta os princípios da isonomia da capacidade contributiva e majora a lei do imposto de renda de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento que o imposto de renda existente sobre verbos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência com a utilização das alegrias vigentes à época e que os valores deveriam ter sido recebidos mês a mês e não a alíquota relativa ao total pago de única vez a decisão foi assim imitada e nos termos do regimento interno do CAF é de observância obrigatória dessa forma a decisão deve ser aplicada no caso concreto de forma que o imposto de renda de renda de recebidos acumuladamente no ano de 2008 deve ser calculada com base nas tabelas e alíquas das épocas previstas a que se refere ou seja pelo regime de competência em relação ao argumento de multa confiscatória aplicação da súmula CAF número 2 diante de todo esforço voto voto por conhecimento da custo voluntário para dar aliparcial ao provimento no sentido de excluir da base de cálculo o valor de 158.410.008 a título de verba indenizatória taxa de guarda material bem como aplicar o regime de competência para os rendimentos recebidos acumuladamente senhores considerações eu tracei um paralelo presidente com aquele você lembra daquela dos quilômetros rodados um pouco diferente né porque digamos assim o prejuízo do cidadão com o carro é mais evidente né mas eu também entendi que a taxa de guarda de material limita aí o patrimônio do contribuinte mas eu sei que é um assunto novo né digamos assim e pode provocar aí um debate aí na topo eu vou inaugurar a discussão aqui no lugar do Rodrigo que eu já vi que ele chegou a fazer umas caretas ali que não estava se aguentando então para deixar ele à vontade eu vou falar Daniel não faz o menor sentido sabe por quê? o sujeito quando trabalha ele recebe pelo trabalho um determinado rendimento e por conta dele se dedicar a hora determinadas horas para o trabalho ele abre mão de se divertir com a família e o rendimento do salário não recompõe patrimônio o sujeito que aluga uma vaga na casa dele ele não ele deixa de usufruir uma parte do imóvel dele o rendimento é tributável o sujeito que empresta a casa dele para o sobrinho o primo ele empresta de graça e ainda tem que pagar rendimento pelo valor que deixou de receber sobre o imóvel locado tem duas formas de olhar para essa verba que esse cidadão recebeu uma é a coisa que ele guardou estava só na casa dele ocupando espaço ou a coisa que ele guardou estava na casa dele e ele precisava tomar conta se ele precisava tomar conta disso e usou o espaço dele tem duas vertentes uma é a locação do espaço e a outra é o valor que ele recebe por ter tomado conta pelo serviço se eu pego uma criança de alguém para tomar conta ela ficou todo dia lá em casa isso é indenizatório porque a criança ficou ocupando a minha casa porque não é o rendimento do trabalho entendeu então qualquer situação desse eu não consigo ver né como que agora acho que caiu o Daniel voltou eu não consigo ver isenção nesse caso eu não consigo ver indenização nesse caso se ele tivesse diferentemente do cara lá que deveria ser ressarcido por ter trabalhado para a empresa utilizando o carro próprio e aí ou seja ele investiu o tempo dele mais o carro nesse caso o camarada depende vamos fazer o seguinte é quanto para você trabalhar aqui você entra com o carro mas eu vou te pagar tantos a cada quilômetro que você andar com o carro que aí você está destruindo o carro você está gastando combustível enfim agora nesse caso não cara esse caso é um aluguel como outro qualquer um aluguel de espaço você imagina que tem empresas por aí que vivem de alugar box ela monta um monte de box aluga para você guardar coisa lá dentro então ela não paga tributo sobre isso paga tributo sobre isso então assim me parece que não tem com indenizatório nenhum nisso isso decorre por mais que a justiça do trabalho tenha dado esse nome para mim é relevante para mim é rendimento que ele recebeu por ter guardado na casa dele ou ter dedicado uma parte da casa dele alugado uma parte da casa dele para o empregador ou ainda por ter tomado conta dos documentos do empregador que estavam depositados na casa dele é como eu vejo essa situação eu confesso que eu fiquei em dúvida mas quando eu pensei assim o cara ele tem uma porque assim quando você aluga geralmente você aluga uma coisa que você não precisa mas o cidadão está morando na casa dele não é isso às vezes você aluga não é porque você não precisa da coisa que você aluga você precisa da coisa que o cara vai pagar por ela então você acha que o sujeito aluga vaga eu alugo um quarto dentro da minha casa uma cama uma cama dentro da minha casa para alguém para um estudante qualquer e eu estou alugando uma cama ele passa só a noite ali ainda bota a exigência lá tem que entrar tantas horas sair tantas horas você é isento é indenização não é rendimento é rendimento que ele está que está nascendo a partir de um bem que ele tem que é o capital ele não está trabalhando agora nesse caso você poderia ter as duas situações se ele fica lá tomando conta para o troço não estragar e ainda assim dedica uma tem uma usa o espaço da casa dele tudo bem que ele abriu mal ele poderia nem estar usando essa parte poderia ser um um quartinho lá nos fundos que não servia para nada ele falou vou aproveitar vou deixar guardado isso aqui já ganho um dinheirinho vou alugar isso aqui para ganhar o dinheiro tá então você me convenceu eu ia falar exatamente isso eu estava indo mas aí você já tinha visto presidente algo parecido? não tem outra questão aí Daniel que é a questão de se for pela indenização é lucro cessante se lucro cessante não entra na parte de dano moral entendeu? só por dano moral aí que a gente leva em consideração ali o artigo 186 do código civil que é o que? quando alguém provoca dano por ato ilícito a outro entendeu? é a reparação vamos dizer assim de um modo bem restrito cara se for por lucro cessante tal ali naquele lá que a gente jogou sobre os quilômetros aí realmente tinha dano entendeu? porque o carro estava ali e tal o cara estava colocando o carro em movimento e isso de certa forma estava deteriorando o carro pneu tudo desgastes e etc aí sim você tem o dano mas nesse teu caso aí está me parecendo que está mais enquadrado ali na questão de lucros cessantes que aí pelo aquele ato ali da procuradoria etc e tal não entra entendeu? Ok senhores mais alguma consideração? Rodrigo? Também não tem as planilhas né presidente ali para cálculo da época própria então eu acho que nesse caso também não não dava infelizmente ele deveria ter juntado tudo isso né ou os endemensos recebidos acumuladamente né exato ok ok senhores Daniel então você você segura o entendimento em todo esse caso é para ligar o movimento? é ok senhores considerações adicionais? só uma pergunta mas uma dúvida eu sei que não tem aqui nos autos mas para situações futuras também né quando ele recebe rendimento acumuladamente ele faz a declaração dele com base no e algum extrato que saiu nos autos do processo alguma coisa não é que diz qual é a parte tributável e qual não é assim eu estou perguntando isso porque se aqui ele teve alguma informação de que essa essa parte não era tributável ele poderia afastar a multa de 75% né tem a questão da a questão da planilha de cálculos que vem apontando cada rendimento lá né vem apontando cada rendimento não sei se ele trouxe um comprovante de rendimento se ele recebeu um comprovante de rendimento da ponte pagadora mas seria seria ele vai ele declara a partir do que está na isso aí poderia é até relevante a questão do que o Rodrigo levanta porque o contribuinte acaba sendo induzido ao erro pela é um erro é um erro excusável já está até estimulado acho que é a súmula 73 por exemplo que trata disso e aí nesse caso Daniel poderia ser caberia aí um provimento parcial para afastar a incidência da multa de ofício incidente sobre esses valores mas ele tem que ter ele pelo que eu estou vendo aqui tem que ter essa informação tá aqui na a única a primeira que eu estou vendo aqui que trata de tributáveis é o folha 53 é um demonstrativo de atualização do imposto de renda para 19 de março de 2007 data de depósito para garantia da execução aí diz que as vendas tributáveis são de 21 mil e tanto aí tem juros juros e tal e chega na base do cálculo do imposto de renda 27.702 e e na outra folha tem o valor total principal corrigido com juros eu acho que poderia dizer que ele foi induzido realmente porque tem aqui a folha 53 a própria justiça de trabalho tirada dos autos do processo mostrando que o valor de viável tributável é 1 então retirar a multa de ofício proporcionalmente é isso? eu eu acataria para retirar a multa de ofício proporcionalmente pelo menos desse valor que ele está reclamando exato é a única coisa que soubesse sobre isso e eu acho que é porque é 20 é isso mesmo 27.702 que é 53 53 54 é só indicar essas folhas aqui e e dá para fazer uma uma retirada mas Rodrigo isso aí não é o demonstrativo de cálculos do lado antes de do deferimento da justiça porque isso aí não é o cálculo inicial que ele apresenta esse aqui não está não está com cara de de ser demonstrativo não está aí tem a folha 53 54 55 né aí tem a folha 55 diz que os valores depositados já falam depositados com base o INSS conta do autor conta da da empresa imposto de renda o crédito aí diz que o total devido o total depositado foi a maior e eu acho que teve uma diferença que voltou para ela para a reclamada ou seja aqui realmente está tratando o valor que foi depositado já não é um valor que deveria enfim um cálculo futuro aqui já está realmente o cálculo pelo menos é o que parece aqui ele está e aí deixa eu ver aqui o rendimento o que foi depositado o segundo foi a 16 é 286 eu vou no total rendimento bruto 286 7 9,6 e 80 é justamente quase igual 288 520 era o total devido aqui de acordo com a folha 55 e de acordo com a folha 16 ele retirou da parte tributável a diferença de FGTS e aviso prévio diferença de férias e multa por diferença de FGTS enfim foram as parcerias que ele considerou isentas é por isso que ele fez aquele rateio ele disse que 87% era era tributável e tantos porcentos era isento para fazer o rateio enquanto podia deduzir denorários isso aqui permaneceria porque eu entendo que é tributável a taxa de guarda material que é a maioria aqui desses valores aqui dessa taxa 180 e poucos mil em cálculos em valores históricos mas a gente vê que as folhas 53 que com certeza se 180 e poucos mil era considerada a taxa de guarda e o anexo aqui de folha 53 só considerou 27 mil como tributável com certeza essa taxa não está dentro dessa parte tributável que foi considerada pela justiça pelos cálculos da justiça do trabalho então apesar de ser tributável eu eu acho aqui que ele foi induzido a erro ele nem nem se ele quisesse ele poderia corrigir ou fazer uma declaração de outra forma porque ele olhou aqui e disse o que ele botava é tanto já teve imposto ele declarou de acordo com o que está aqui ok senhores Daniel então como você encaminha Daniel para a gente partir para a colheita de votos o Rodrigo está entendendo que além da taxa de aluguel poderia retirar mais alguma coisa da não não deve incidir os 75% sobre a parcela do valor omitido que corresponde a essa taxa de ocupação foi isso que eu anotei aqui então é isso vamos excluir a muda de ofício em taxa de aluguel ok de utilização de material então passamos ao voto alguém quer fazer mais alguma consideração então como vota Douglas acompanho presidente Francisco sem som Francisco também acompanho é Sávio acompanho presidente Ébora acompanho outro acompanho ok senhores eu também acompanho eu também acompanho o conselheiro relator e nesse sentido a gente conclui o julgamento desse processo 102 senhor Milton Brasil Palma nos seguintes termos acorda os membros colegiados por unanimidade votem da provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício incidente sobre a parcela do rendimento omitido que corresponda ao a verba recebida a título de guarda de material tá ok Daniel tá ok presidente senhores então com isso a gente conclui o item 102 da pauta vamos parar já são 17h50 já chegando às 18h e amanhã a gente reinicia os trabalhos dessa manhã vamos começar pelo processo 98 e 99 e a seguir seguiremos para o processo 103 agradeço a todos aí pela boa vontade e empenho e também a senhora Amanda que nos acompanha pelo CAF a quem também solicito que pare a gravação neste momento vale